Ponto para a partida, hein? Oitavo par, impaciência de Heráclias. Vamos ao pulo de partida. Araclias. Oi, dada a partida para o oitavo par do programa. Rei, Jude e Tantan Radiosa vão lutando pela primeira colocação lá por fora. Gavinha tomou a terceira, tomou a segunda e avança sobre a Tantan Radiosa na luta pela primeira colocação. Tantan Radiosa tem a ponta. Gavinha lá por fora passou para a segunda, Heráclias em terceiro, Last Name. Aparece em quarto, Rei, Jude. Aparece em quinto, avança, tenta a quarta. Solfer, France em sexto, Jet Dream em sétimo. Good Victory, oitavo. Good Life em nono. Em último, vai atuando a Lagorgios. A primeira para a segunda metade da grande curva, a ponteira é Tantan Radiosa. Gavinha aparece em segundo, lá por fora, Last Name em terceiro, Heráclias em quarto. Pelo Miulo vai atuando a competidora, número quatro, Rei, Jude. Em quinta, avança, Solfer, France. Vão se aproximando da curva de chegada, a ponteira é Tantan Radiosa. Contornam a curva de chegada e entram pela reda final. Tantan Radiosa tem a ponta, avança, Gavinha por fora. Lá por dentro, Heráclias vem pedindo o caminho mais por fora. Last Name com o Rei, Jude, sem passagem. A 300 do vencedor, a Gavinha avança por fora e vai dominando. A Last Name carrega, carrega Heráclias juntamente com o Rei, Jude, Death Dream. A 200 do espelho, Gavinha tá brigando. Cá por fora, Last Name tenta a primeira colocação. Lá por dentro vai avançando a competidora, Rei, Jude. Rei, Jude avança, Cá por fora, na ponta, Gavinha. Anteia um corpo inteiro, Rei, Jude, tenta sobre Last Name a segunda colocação. Sem sucesso, cruzam a faixa final. 11, 12, 4. E para as demais colocações, vamos aguardar a fixação dos números no placar. Anunciamos Gavinha, número 11. E para as demais colocações.